e isso aí é o som da manhã daqui que da fazenda hoje aqui botei o gado, botei essas duas vacas que vão parir eu boto aqui nessa parte da casa, porque é onde tem a grama para elas ficarem comendo, porque é perigoso delas parir na mata é muito difícil, tem uma galinha correndo ali pode ser raposa, para ela ver assustada da mata dá uma olhada lá para ver o que foi isso aí, que ela veio correndo dentro daquela mata ali vai ver a perreada, pode ter sido raposa, gato vermelho, um tiú, que é o tejo a lagoa está cheia, só para vocês verem onde a água já está aqui já no canto do estábulo esse verde que você está vendo aí, isso aí tudo é água a casa está ali, porque minha casa é toda cercada de árvore você não vê a casa não, só vai ver o tetozinho ali a diferença da minha casa para a casa da sogra, que exigiu que não botasse uma árvore perto a casa é grande viu, não deu nem tempo de pintar a casa, casa nem pintada foi toda na cerâmica, toda gradeada agora a minha é toda armorizada isso aí é um pé de cajarana, ela está botando vou dar uma olhada ali na lagoa, para eu ver se dá para encontrar ainda aqueles patos selvagens, os filhotes nessa parte aqui dá para você ver agora a casa a água já encostou no alpendre pronto, aqui encontrei ela onde é que ela fica está aí a pata selvagem ela está amansando com a gente, os patinhos aí eram dez, só tem cinco agora dá uma olhadinha ali no sorgo no capim que eu plantei para fazer esse laje para o gato, para ver como é que está o sorgo vou mostrar aí para vocês essa roça que eu plantei por último o sorgo ainda está pequeno, você pode ver ele ainda está pequeno ela foi toda plantada aí de sorgo até essas duas árvores, porque a água, a água como encheu muito, abaixo dessas duas árvores aí, desses dois pau-féu, a água já encostou, aí mata o sorgo então vai ficar só essa roça pequeno aqui, esse aqui foi o que eu plantei primeiro essa roça que vai até lá em cima vai até lá no alpendre da casa aqui tudo é sorgo Deus quiser Deus quiser para dar cinco meses, fazer uma silagem para durar cinco meses sustento essas oito vacas e os bezerros, na época da seca aí peguei o trator também para o trator limpar outra parte aqui da terra essa aqui ficou limpa para eu manter o gado aqui comendo vou ali para cima vou mostrar para vocês essa roça aqui que eu mandei cortar aqui ó mandei o trator limpar isso aqui passei o veneno para ficar só a grama os sorros os sorros são ali embaixo lá de fundo ali você vê a lagoa na frente da casa e aqui é a roça pré pro gado tem mais vaca lá para baixo tipo um tapetezinho aqui de grama para elas aqui é uma roça grande viu uma roça muito boa ficou tipo um grama olha aí o capim que elas estão comendo você passa o veneno porque tem uma planta chamada salsa ela fecha a roça toda ela vai correndo passei o veneno essa semana ela morreu aqui é o mata-pacho também passei para morrer olha aí isso aqui tudo passei para matar olha aí olha aí como elas ficam elas entortam morrendo lá para o mês de outubro eu mando limpar essa outra mata aqui deixar só as caatingueiras como aquela ali ó no meio da mata ó aquela ali é alta ali deve ter uns 50 anos aquela ali eu não eu não arranco eu também tô pensando em manter essa jurema aqui ó porque ela ficou bonita ficou alta para servir de sombra aquela outra também vou manter essas aí na cerca já estão colada na cerca não tem como tirar não tiro nem elas nem essa outra aqui que também eu tinha visto na cerca ó isso aí serve até para os passarem quando eu tirar aquela mata de lá para mais plantio vou deixar umas 10 15 árvores aí para os pássaros né porque se eu tirar ia servir até para mim lá para minha casa porque os bichos é tudo lá para ao redor lá da minha casa que é tudo arborizado você pode ver a mata aqui ó como é isso aqui a mata fechada olha daqui dá para vocês ver a distância onde eu moro para as casas lá da fazenda eu tô aqui em cima de um tipo uma serrota zinha olha ali as casas bem longe tá vendo agora a distância quilômetro e meio aqui para lá tem que torcer que caia mais chuva pra pelo menos mais duas chuvinhas para esse som subir ó esse pequeno que eu plantei atrasado demais ele tisil cantando aqui em cima da jurema ai pessoal ele pula ó ele tem um ninho aqui dentro dessa mata aqui nessas jurema que eu mandei arrancar ele tem um ninho que eu sempre toda a vida que eu passo ele sai daqui de dentro essa roça aqui pegou esse sorgo todo aqui pegou já uma coisa que o gado gosta muito também isso aqui são cinco pés de juazeiro que eu mantém eu mantive quando eu arranquei quando eu tirei essa mata para fazer essa casa aqui fazer a fazenda né aí eu mantive eles para servir de sombra olha aqui isso aqui é a semente a semente do juazeiro ó aí o gado fica catando olha eles comendo aí ó tá vendo ó o tamanho dessa barriga vai dar cria essa vaca dentro de duas semanas ela da cria essa outra também ó como ela tá tudo na semente da juazeiro vaca mansa ó ela vem pra mim ó essa aqui eu paguei oito mil há três anos atrás ela me dá 14 litros 14 coado essa aqui foi quatro e duzentos mas também foi em dois mil e dezenove hoje em dia uma vaca dessa também é oito mil olha o que eu tive que fazer isso aqui é uma cerca para o sorgo você mantém o mato a pasto cercando a cerca para o gado não ficar querendo arrombar a cerca para ir para o outro lado do sorgo olha o que eu fiz fiz tipo uma cerca para ir para o outro lado e entre no sorgo olha o sorgo aí no outro lado e o mato a pasto elas não gosta disso aqui ó aí mantive essa rocinha aqui de capim ó pra elas essas duas é que vão dar cria e o as de leite estão lá em cima carão aí ó casal de carão aí fazendo dá uma olhada aqui agora no sítio o leão tentava catando acerola ela tava aqui que é um pé de pinho aí tem várias beleza aquele de limão tem bastante limão também aquele último limão as goiabas estão saindo agora as goiabas agora que estão começando a querer sair ó olha como está de acerola olha como está de acerola esse aqui já começou a botar limão e a água em quase que encosta nela se a lagoa encher-se mais é porque já tá acabando a chuva a água entrou pra dentro do sítio piscina e onde a água veio agora vamos ver se esse pé de cajarana ele aguenta aqui com metade de limão cajou aqui é lá para o mês de outubro setembro outubro o cajueiro tem um dois seriguela também e vou cuidar agora ajeitar para tirar o leito do gado acordar ali a mulher para me ajudar e aí e aí e aí